Muitas pessoas até decidem qual carro querem comprar com isenções, mas tem dificuldade durante o processo. Não sabe por onde começa para tirar isenções para compra, quais documentos precisam, onde ela tem que ir, enfim. Pensando nisso, eu fiz uma parceria com o Consultor PCD. O Consultor PCD é um escritório que está há mais de 10 anos no mercado, é um parceiro do canal, já tem pelo menos 3 anos, e lá eles te auxiliam em toda a compra do seu carro para PCD, e não só isso. Te ajuda a tirar seu CNH especial, pedir isenção de rodízio, isenção do IPVA do seu carro usado, ou mesmo isenção de ICMS, IPI e IPVA do seu carro novo. O WhatsApp do Consultor está passando aí na tela, e está disponível na descrição do vídeo. Eu gosto sempre de lembrar que o atendimento é somente via WhatsApp, eles atendem todo o Brasil. Por isso, o que você precisar é só chamar a gente lá, que eu garanto que você vai ser muito bem atendido. vão tirar todas as suas dúvidas e te dar todo o apoio necessário durante esse processo, e tornar isso uma experiência muito positiva para você quebrar todas as dificuldades que você encontraria sozinho pelo caminho. Muito obrigado pelo apoio e bora para o vídeo! Fala pessoal, como que vocês estão? Eu separei aqui hoje uma super lista de SUVs por menos de 100 mil reais no valor final para você PCD, tá? Então, para você que está buscando um carro zero quilômetro, com uma quantidade legal de itens de série, confiáveis, por menos de 100 mil reais ali, um preço mais acessível, essa lista certa para você, tenho certeza que você vai encontrar algum carro que te interesse. Lembrando, mensalmente eu posto listas desse tipo aqui no canal, tá? Há algumas com mais carros, menos carros, mas estou sempre postando aqui atualizações para vocês, por isso, fica atento na sua inscrição, verifica se você está inscrito no canal, deixa o seu like e bora para o vídeo! O Basalt, né? Um carro da Citroën, na versão fio turbo. O ar-condicionado não é digital, mas acompanha o ar-condicionado, claro, tem direção elétrica, vidros elétricos, retrovisores com ajustes elétricos, multimídia de 10 polegadas, com espelhamento sem fio, tanto para celular Android quanto para Apple, vem com câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, rodas de 16 polegadas e 4 airbags. Pessoal, carro muito competitivo dentro dessa faixa, quem estipulou aqui já tem 100 mil reais. 87 mil e 400 reais para PCD. Um carro que tem até multimídia de 10 polegadas com espelhamento sem fio, tem carro de 105, 110 mil que não te entrega isso. Vem com câmera de ré, já vem com sensor, vem com as rodas de liga, é um carro competitivo, tá? Então, vale a pena aí para você que está buscando um carro mais acessível, você vê que por mais que seja um carro acessível, é um carro que ele vem bem equipado. Depois, versão Shine, então acima daquela que a gente acabou de ver. Então a mídia já é de 10.25, já acompanha um painel digital de 7 polegadas, as rodas de liga 16 igual do outro. Preço, 90.415, também aí quase 10 mil reais abaixo do teto que a gente estipulou, de até 100 mil reais. Bem interessante essa versão também, tá? Então, vai na concessionária se você se interessou, entra nas duas versões, vê qual faz mais sentido para você e avalia a compra. Essa versão aqui acima vai ter um pouquinho mais de requinte, né? mais itens de série, não tenha dúvida disso, que o valor é justificável. E aí, a Citroën está com tudo nessa lista, né? Marca francesa veio para cima neste ano. Citroën, C3 e U, também bem abaixo do teto que a gente estipulou. Aqui você já tem os bancos com revestimento em premium, né? Barras de teto longitudinais, multimídia de 10 polegadas, tem comando de som no volante, trocar a música, aumentar e baixar som, vem com câmera de ré, volante tem regulagem de altura e revestimento premium e o motor amador irá turbo 200 com 130 cavalos, 0 a 100 em 8.4 segundos. Preço para você PCD, 83.200 reais, também muito abaixo do teto 100 mil reais que a gente acabou de comentar. Bom, agora eu peguei aqui o Kicks Active, tá? Então, Nissan Kicks Active, carro completo, com ar-condicionado, roda de aze 16, piloto automático, seis airbags, motor aspirado, tá? 1.6, câmbio CVT, mídia de 7 polegadas. Preço público, 117.890. Você vai falar, pô, Madureira, 117.890. Como que esse carro com isenção chegou em menos de 100 mil reais? Porque a gente vê vários carros aí, né? De 115, 116, 119, que não chega a menos de 100 mil reais para PCD. A Nissan aqui, pessoal, apontou, né? Te deu um senhor bônus. Então, a gente tem um baita bônus aqui. Então, além das isenções, a Nissan está te dando um desconto nesse carro, tá? Se você não viu ainda eu comentando sobre a tabela da Nissan, depois acessa o canal que eu detalho com você tudo isso, né? Do Kicks, do Versa, do Sentra. Os carros aqui devem ser bem competitivos. Por isso que esse carro conseguiu chegar em 91 mil reais para você PCD, né? No marketing da vida, 90, 1990, tá? Então, também tem uma margem legal aí de 91 para 100 mil reais. Um carro super confiável, muito bonito. É uma excelente procura aqui no Kicks. Aí nós temos aqui o C3 R-Cross, versão fio, 5 lugares. Motorzão turbo, 130 cavalos, 493 litros de porta-malas, mídia de 10 polegadas, tem DRL nos faróis, porta-objetos, tem um acabamento premium, os controles no volante, tá? Direção elétrica. O volante também tem ajuste de altura, saindo para você por 92 mil e 100 reais, tá? Também tem uma redução muito interessante nessa versão de 5 lugares. E tem a versão de 7 lugares. Então, você que precisa de um carro de 7 lugares, tem família grande, quer gastar menos de 100 mil reais, tá disponível. O Aircross fio 7 lugares por 92 mil e 200 reais. É um novo carro da Nissan, né? É um lançamento, vamos dizer assim. Por isso que eu coloquei aqui também na nossa lista, tá? Então, hoje falando de carros de 7 lugares, menos de 100 mil reais, é monopólio aqui do Aircross, né? Você tem exclusivamente esta versão disponível, tá bom? Então, pessoal, essas são as opções que eu selecionei aqui para vocês dentro do teto que a gente definiu. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e nós nos vemos novamente no vídeo de amanhã. Até mais!